E aí rapaziada, voltando com os vídeos aqui, eu com o meu mano Rean, dá o salve. Salve. Então, parei de postar vídeo porque desanimei, é verdade, sim, desanimei, é aquilo minha. Exatamente, pô. Então mano, mas eu vou voltar com os vídeozinhos, não de bike rebaixada agora, mesmo quando eu vou estar postando os vídeozinhos aí da bike dos amigos, mas agora eu vou focar nessa daqui, ó. Bacicular, vou deixar uma foto dela com o que ela tava. Mas agora, como vocês podem ver, ela tá meio acabada, entendeu? Como que vocês podem ver, ó, como que ela tá, ó, toda desgastada, aqui tá com um trincadinho no quadro, entendeu? Tá tudo acabado já, o aro também, ó. Vou trazer um projetinho do Creon Cromar, eles, se vocês querem que eu ensina a cromar, vocês falam, entendeu? Deixar no cromo, usar o VMAX, pode ser doisinho também. A outra roda tá aqui, eu comecei, mano, passando um produto aqui, o menino me deu, mas o viado lá, entendeu? Passou, me deu um pouquinho, aí a coisa tava vencida, tava ruim, entendeu? Eu vou tá, mano, refazendo tudo devagarzinho, se vocês quiser que eu gravo o vídeo assim, vocês vão deixando o like aí, vão bater a meta de 30 likes pelo menos, no mínimo, entendeu? Tava com os pneuzinho aqui, praeiro novinho, comprei há pouco tempo, entendeu? Tô com esse guidom aqui, selinho, vou tá lixando, vou tá pintando, nem precisa pintar, vou tá lixando aí, lubrificando, fazendo aquelas doideiras. Ó, a biscaratinha, mano, tá inteira, ó, tá inteira, da idade dela. E também, soldados daqui, eu já peguei com ela, soldados, que eu comprei no ferro velho, entendeu? E aí, dá um salve aí, mano, que que cê tá achando desse projeto aí? Pô, mano, o projetinho vai ficar maneiro, se Deus quiser, entendeu? Que que cê acha que tinha que tá nele aí? Pô, mano, pelo menos dois freadísicos hidráulicos, tá ligado? Vai ficar bem chavoso mesmo, trocar esse amortecedor. Cê acha que botar uns palarama, o quê? Uma garupa, um paralama direitinho, vai ficar top, pô. Aí, ó, eu fiz a adaptação também, molecada, ó, pra botar a pinça de freio. Um dia eu mostro detalhamente, só ficou isso aqui, ó, da parte que não consegui tirar, porque o menino tá com a minha chave, não tem a chave L aqui agora, pra me tirar. Só falta tirar isso pro quadro ficar puro, entendeu? Eu vou gravar lixando ela no próximo vídeo. Vamos bater a meta de 30 likes só, 30 likes, hein? Eu faço esse corre aí da bike do grau, bike do grau, isso aí. Tá aqui essa aqui, agora, ó, o disco eu vou tá pintando também. Os arcos, como vocês podem ver, tá bem prejudicado, tem muita tinta, ó. Tem a amarela que é original, tem a preta, tinha uma branca e essa azul aqui, como vocês podem ver, ó, umas quatro, três cores, até chegar no chrome. Arraiação é nova, entendeu? E é isso, em breve eu vou tá postando mais vídeo, descer a bike aí, conversar esse projeto. E é isso, tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, deixa o like, deixa o like aí. Não é meta de 30 likes, não, é meta de 50 likes. Ih, cara, desafio. Se chegar a 50 likes, você faz o quê? Eu ando pelado na rua. Então tá, não, rapaz. Eu ando pelado na rua. Não, de cueca, de cueca. De cueca ele vai andar, hein, próximo vídeo. Mas tem que bater 50 mil likes. Em quantos dias? 50 likes, 50 likes em dois dias. Em dois dias, olha aí, só isso. E olha a meta, eu vou correr pelado, hein. Não, rapaz, de cueca, pelo amor de Deus, não quero... De cueca, de cueca. Quero ver esse negócio assim, mano.